Geralmente dá pelo pescoço, axila, virilha. No meu caso, eu tava no pescoço e eu tava com uma na barriga um pouquinho grande e assim, isso me incomodava demais. Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou te falar como você faz pra tirar essas pintas altas do pescoço, axila. Eu tava com essas pintas altas aqui pelo pescoço e isso tava me incomodando demais. Essas pintas altas, elas são conhecidas, quer dizer, o nome dela na real, né? Eu tô falando pinta alta aqui, mas o nome dela é crocórdon ou fibrose mole, que são tumores benignos. Então assim, né gente, é porque às vezes falar tumor dá aquele susto, mas são tumores benignos que geralmente dá pelo pescoço, axila, virilha. No meu caso, eu tava no pescoço e eu tava com uma na barriga um pouquinho grande e assim, isso me incomodava demais. Mas, eu confesso, me dava um pouco de nervoso quando eu passava a mão. E eu, assim, tá, pode ser palhaçada minha, pode ser frescura, mas eu senti um pouco de nojo de passar a mão, sabe? Assim, as minhas são bem pequenas, eu tentei gravar aqui pra vocês, mas praticamente não deu pra aparecer. Mas eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês entenderem que pintas são essas. Caso eu não tirasse essas que eu tirei, provavelmente elas ficariam desse jeito aí que vocês estão vendo nessas fotos aí. Calma que até o fim do vídeo eu vou falar o valor, vou falar onde eu fiz, eu fiz com a doutora Mariana lá no Rio de Janeiro, vou falar o valor pra vocês aqui. Mas assim, é importante vocês entenderem que quando que esses crocórdons, essas pintas grandes aparecem, pintas altas é como eu chamo, e aí elas aparecem por conta da idade, no caso eu já estou com 37 anos, ou com alguma predisposição genética, e também a questão da obesidade, que também pode fazer o surgimento dessas pintas altas. O atrito da pele na axila, na virilha, podem fazer com que surjam essas pintas altas. Vamos lá, a idade, a partir dos 30, 35 anos, essas pintas altas já podem começar a aparecer, mas assim, gente, elas são totalmente inofensivas pra saúde, só tem mesmo essa questão estética, mas pra saúde, ela não tem, não traz nenhum problema. E a retirada dessas pintas altas podem ser feitas através de creme, você usar algum creme específico, ou num consultório com uma dermatologista. No meu caso, eu fiz num consultório com uma dermatologista, com a doutora Mariana. Gente, é muito simples. Ela primeiro aplica anestesia pontual, ali onde você tem o crocórdon, né, essa pinta alta, e ela, depois que ela anestesia aquela parte ali localmente, ela vem com jato de plasma. E aí, gente, não dói nada o jato de plasma. A anestesia tem um incômodo, sim, da anestesia, que, né, qualquer anestesia que você vai aplicar, tem um incômodo, porque, né, é uma agulha que tá aplicando o negócio ali, então vai ter aquele incômodo, mas, assim, não chega a ser uma dor insuportável. Eu classifico como incômodo. E aí, depois ela vem com esse jato de plasma, e aí dá, tipo, uma torrada ali na pinta alta. Tem umas que dão até aquele cheiro de carne queimada, sabe? Depois disso, ela passa a gase, e aí o crocórdon, a pinta alta, a fibrose mole, enfim, ela cai, ela sai ali mesmo. Não fica... depois fica, tipo, dolorido, como se fosse um machucado, sabe? Eu ainda tô com... ainda tá aqui com as casquinhas, que é isso, né? Depois fica, tipo, machucado, fica vermelho, e aí tem a cicatrização como se fosse um machucadinho qualquer, sabe? Tá tudo com casquinha aqui, e aí depois a casquinha vai sair, e aí a pele vai ficar lisa. Agora vamos pra parte que geralmente vocês gostam de saber, que é o valor. O valor pra poder tirar essas pintas, no meu caso, aqui no pescoço, e três que eu tinha na barriga, ficou R$400, e aí esse valor vai variar de acordo com a quantidade de pintas altas que você tem, e que você queira tirar. Eu fiz com a doutora Mariana, que atende lá no Nova América, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o endereço, o Instagram dela, enfim, o contato direto pra você marcar, caso você queira marcar com ela, mas se você quiser marcar com outro dermatologista também, pode marcar. Eu indico a doutora Mariana, porque foi onde eu fiz, e tá dando tudo certo, e é onde eu faço todos os meus procedimentos dermatológicos, eu faço com a doutora Mariana, tanto é que eu moro aqui em São Paulo, eu viajo pro Rio pra fazer esses procedimentos lá com ela, porque eu confio no trabalho dela, então é o trabalho dela que eu tô indicando, mas você é livre pra ir onde você quiser. Eu sei que eu dei bastante informação aqui nesse vídeo, mas se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu volto pra responder, ou se você quiser, pode ir direto lá, perguntar à doutora Mariana, porque o arroba do Instagram dela tá aqui, então você pode ir lá, porque pode ser que você me pergunte aqui e eu não vou saber te responder, mas se for alguma coisa mais técnica, é melhor você perguntar direto lá à doutora Mariana, que eu tô deixando o arroba do Instagram dela aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, pinta alta, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, vocês comentem, vocês curtam o vídeo, assistam até o final, pra eu continuar criando conteúdo aqui pra vocês. Se tiver alguma sugestão de vídeo, de cuidado, de moda, pode deixar aqui nos comentários, que eu tô sempre de olho por aqui. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!